Ó o Suigado, repertório novo 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 O Suigado, repertório novo Ó 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 o Suigado, repertório Ó o Suigado, repertório bençoro Ó o Suigado, repertório sevnię Clara, pequeno fleshão Um 여기, oرفão Ó o Suigado, repertório Cê, ficará nohalten Na boca você está mais grande Quando eu me sinto com a dor da rede Eu coloquei pra ti, antes que eu te dê Se confiei, mas onde que eu te dê Sui gata 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 Tô divertido, perdi, eu te traí Cala a boca, estalaguei Doeu, no valor da lei Só lembro a ti, antes que eu te dei E eu confiei, onde foi que eu errei Só me grata Os teclados deles Estarão sem garoto Vamos a cair Me enjou Acabou A questão deles Se faça amor Confiei Entreguei Meu coração na minha demástica Doido do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa faça Galera da frente aqui, canta aí, vai, vai, vai E vai Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E vai Você E minha paixão É você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso O Brasil O Brasil O Brasil Acabou Acabou Pra que esconder esse nosso amor? Eu confiei Entreguei meu coração, você machucou Doite do meu lado, fico aqui imaginado Mas como pude trair nessa falsa luz e gravações? E parabéns, que minha razão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns, que minha razão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E mais sucesso Ela queima o arroz, quebra o copo na pia Alcança no sofá, machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronda demais, mancha as minhas caminhas Até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer Esse é um olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é melhor de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é melhor de te perder, amor É pavor, é minha, cuide o mesmo prontinho Ela queima o arroz, quebra o copo na pia Propeça no sofá, machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronda demais, mancha as minhas caminhas Até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer Solta a vozinha É pavor, é minha, cuide o mesmo prontinho Fazer propaganda de você Isso não é melhor de te perder, amor É pavor, é minha, cuide o mesmo prontinho E eu vou fazer propaganda de você Isso não é melhor de te perder, amor É pavor É legal Da marca aí, oh Joga aqui Alô, Dudé, meu filho Vamos falar de amor, Fiena Dois mil gravações gravando Tudo ao vivo Céu da Rambos de Gado Obrigado Se eu despedir minha alma Será que ela também te siga? Às vezes o amor se desfaz Se eu dou as minhas coisas que ficam Tenho vontade de uma sonda, mas não Tenho certeza, sem dar voz Certeza, tenho o que com a sua vida O que me dá Além de com os seus olhos Além de com a sua curva Além de apresentar o caminho Que você perde Corre com a sua boca Mais uma Que só me der Galera de Fiena, solta a voz Qual é a sua dificuldade, vê? Tudo bem Se é pra você mesmo o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor a sua vida Tudo bem Se é pra você mesmo o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor a sua vida Mas eu sou o amor a sua cama Mas eu sou o amor a sua cama Tanto faz se você não me ama O que é que é isso? É Alejandro Júlia Júlia Tenho vontade de ir maçando Mas não tenho certeza Se ainda imposto De certeza eu tenho que posso ir além Do que me abre os olhos Além de com os seus coros Além Além de apresentar o caminho Que você derrota Com a sua boca Mais ó Só uma ideia Agora eu quero deixar Conscire a erra Solta a voz Solta a voz Tudo bem Tanto faz se você não me ama Tudo bem Se é pra você mesmo o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser Valeu galera Maravilhosa Mas eu sou o amor a sua cama Mas eu sou o amor a sua cama Alecinei Alejandro Júlia 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 O nome já diz tudo Don Sui Don Sui Don Sui Freshback Pega teu amor Dança bem com a latinha Vai lá Não solta Vai lá Isso é bom demais Meu dedo não lembra Mas lembro Não tente me arrancar Por dentro São só cicatriz E o teu E a gente se amou Eu tava tão bem Mas você chegou Se eu me lembro bem Mas tô só um toque Pra gente lembrar Que marca de amor Não pode se apagar É coisa de pele Sempre não sou só Não é do certo Mas sempre acontece Vai no lugar Sabe o que é É coisa de pele Sempre nós dois Rolando Um flashback Não era certo Mas sempre acontece E quem vai nos julgar Sabe o que é Esquece e vem Eu tento não lembrar Mas lembra Não tente me arrancar Por dentro São só cicatrizes É coisa de pele É coisa de pele Sempre nós dois Rolando Um flashback Não era o certo Mas sempre acontece E quem vai nos julgar Sabe o que é É coisa de pele Sempre nós dois Rolando Um flashback Não era o certo Mas sempre acontece E quem vai nos julgar Não sabe o que é É coisa de pele Sempre nós dois Rolando Um flashback Não era o certo Mas sempre acontece E quem vai nos julgar Não sabe o que é Esquece e vem Pra cá Cadê os vaqueiros de Chirinhaé? Tem vaqueiros de Chirinhaé? Cadê a torcida do Santa Cruz aqui? Torcida do Náutico Cadê a torcida do Esporte? O Rubro Negro aí aparecendo Cadê a torcida De Jesus Cristo aí, galera? Obrigado, meu Deus Vamos terminar essa festa Na paz, no amor Vamos na vaquejada, negão! O nome dela é Tiago e o Ciqueira Abre esse fone, menino! Apenho o Varejo! Apenho o Varejo! É o Vaqueiro! É o Vaqueiro do Dé! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Olha, eu nasci, me criei No louco da cavalo O meu Varejo é doida e ovo Apenho o Varejo para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, põe ela, não me apoiar Aí o resto da merda diz amor Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Mas eu não largo a minha cela Hoje eu me apoiar Olha a primeira vaquejada Depois dela Hoje eu me apoiar Mas eu não largo a minha cela Hoje eu me apoiar Olha a primeira vaquejada Depois dela O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ela é rando Olha a primeira vaquejada Olha a primeira vaquejada Olha a primeira vaquejada Olha a primeira vaquejada O meu Varejo é doida e ovo Sim, também eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, põe ela, não me apoiava Aí o relacionamento diz amor Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu me apoiar Mas eu não largo a minha cela Hoje eu me apoiar Olha a primeira vaquejada Meu exato disse Hoje eu me apoiar Hoje eu me apoiar Hoje eu me apoiar Olha a primeira vaquejada Vem a sucessão Ei, ei, ei Se é no cavalo, o vaqueiro Ei, ei, ei Rosadinha, Rosadinha Da selva dragona Eu caço mesmo desta vida aí Ninguém me fala O que a minha alegria é recuperar A verdade vou pesando de estalão Toma banho E toma banho de suor Bebecele na lenda Da ciruguesa do barco Tem forró, aperta o freio Subingado só pro sol Ei, ei, ei É, bovinha da selva da rua Que eu não come sobra, o vaquejá Ei, ei Ei, ei Ravininha, mas a vidro do céu Não trago por nada não Ei, ei Bovininha, mas a vidro Ei, ei, ei Suingado, suingado Ei, ei Eu quero Falta essa sombra Não vai chorar, deixa aqui Ei, ei, ei A sua vida aí Ninguém me fala O que a minha alegria é recuperar Pesado, misturando a magotão Sabe roxo colado Dá uma banho de suor Bebecele na gelada Tira o gosto do maçã Tem forró, aperta o freio Cuidado só pro sol Ei, ei, ei Ei, bovinha da selva da rua Que eu não come sobra, o vaquejá Ei, ei Ei, ei Ravininha, mas a vidro do céu Não trago por nada não Sela, sela Ei, ei Ei, bovinha da selva da rua Ravininha, mas a vidro do céu Não trago por nada não Mas isso aqui tá bom demais Tira aí E o barulhão O que que é isso? Ei, meu bebinho, malvada É show É show papai, cavalo é show, cavalo é show, cavalo é show, é show papai Chega na disco, tudo sai bom, e disse a próxima semana Primeiro, eu vim dentro do céu, eu derrubo o tempo, aqui no toro E a galera grita em voz alta, entra cavalo no chão Eu disse o meu cavalo é show, cavalo é show Olha que o meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, e o suingado, o buiú, é show Que que é isso, legal? É suing, tá tão legal, tão suingado, tão suingado, bate aqui Eu disse o meu cavalo é show, cavalo é show, cavalo é show, papai Cavalo é show, cavalo é show, cavalo é show, cavalo é show, é show papai Eita cavalinho, não é de brincadeira, não pude uma carreira Comendo por um pé, em denúncio na porteira Me espera um giro, volta e chama no dedo, e apagada é pra trás Vai, 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 vai Suing, tá tão legal, cavalo é show, cavalo é show, cavalo é show, papai Meu cavalo é show, 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 Corral sem porteira Está sem areia Cavalo sem cela Sou eu sem você Vaqueiro sem bomba Bota-se fora Arquibancada vazia Sou eu sem você Se eu tô levando zero Não é porque eu quero É que ela foi embora E me mudou na paz E a gente deu ganhar Se o seu coração Luz de gravação! Baqueiro apaixonado sofre Na minha alma que está durando Meu coração que tá mole, mole, mole Baqueiro apaixonado sofre Na minha alma que está durando Meu coração que tá mole, mole, mole Do que adianta eu ganhar Se o seu coração já perdeu o primeiro lugar Se eu tô levando zero não é porque eu quero É que ela foi embora É que ela foi embora E me mudou na paz O que adianta eu ganhar O que adianta eu ganhar Se o seu coração já perdeu o primeiro lugar Baqueiro apaixonado sofre Não é porque adianta eu ganhar 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 Se o seu coração já perdeu o primeiro lugar Saquei da mão demais Saquei da mão demais Eu prefiro Macaíba Abre esse forte saquinho vai Alô Ultra Não será isso Mais uma pro Saqueiro Arrasca muito cigano Eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Ah, nem ficar sentado e esperar você chegar Ah, ouvir falar quem vai se olhar daqui Vai levar a minha alegria, meu sangue e seu nariz Ah, ouvir falar quem vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não caiu dessa mala aí também Ah, ouvir falar quem vai se mudar daqui 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 Ah, ouvir falar quem vai se mudar daqui